Olha só, velho, olha aqui A minha também? A minha também, eu carreguei ontem Deixei a noite inteira carregando ontem Quando eu cheguei em casa da gravação Sério? Eu vi também, cheguei Os cachorros estão dentro da casa hoje Salve Pessoal, já a gente vem um pouco mais cedo Cara, fica esperto, velho É verdade Fica esperto, vocês viram o que a gente viu, né? Silêncio, silêncio Estou vendo alguma coisa dentro da casa Olha lá, olha lá Vocês viram isso, velho Cara, vocês viram isso, velho O que é isso? Não ficou frio agora do nada Olha lá Olha lá Vocês viram isso, velho Cara, vocês viram isso, velho O que é isso? Cara, tu não ficou frio agora do nada Salve Tem alguém aí? Cara, ou é muita coincidência, velho Não, velho Estou achando que tem alguém aí Opa, tem alguém dormindo aí? Tu acha, Jota? Oh, o que é isso? O que é isso, velho? Olha ali, velho Cara, olha só, velho Isso é poltergeist, rapaziada Tá, mas Tu viu isso, cara? Cara, será que é aquela criatura que está aí dentro? Poltergeist, velho Cheguei, cheguei Oh, tem alguma coisa lá em cima, velho Silêncio, silêncio Tá andando aqui em cima Tá andando aqui em cima Esse aqui é o problema Esse aqui é o problema de vim cedo Passa mais carro na rua, cara Ó, tá ouvindo? Cara, vocês vão querer entrar nessa casa, velho Cara, mas a gente vai ter que entrar, Jota? Fazer o quê? Tá perigoso, velho Tá perigoso Mas tá perigoso desde o primeiro dia, velho Cara, pra mim o barulho tá vindo lá de cima, eu acho, cara Cara, pra mim o barulho tá vindo lá de cima, eu acho, cara Cara, o que é isso? Cara do céu Cara do céu Eu acho que eu filmei isso, velho Eu tô falando pra vocês, cara Cara, eu também filmei Tu filmou? Será, já filme? Filmei, filmei Cara, vamos entrar ali pra ver isso, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Vou ouvir o dream aqui, cara Vou ouvir o dream aqui, cara Ô, cachorro Cara, pra mim o barulho tá vindo lá de cima, eu acho, cara Cara, pra mim o barulho tá vindo lá de cima, eu acho que eu filmei isso, velho Eu tô falando pra vocês, cara Tu filmou? Será, já filmei? Cara, vamos entrar ali pra ver isso, cara Meu Deus, cara Vou ouvir o dream aqui, cara Vou ouvir o dream aqui, cara Ô, cachorro Cara, o barulho tá vindo lá de cima, acho, cara Como? Vai de cima? Ô, o que é isso? Eu tô falando pra vocês, cara Cara do céu Eu acho que eu filmei isso, velho Cara, eu também filmei Filmei, filmei Ah, pera, o que é isso? O que é isso, velho? Meu Deus, meu Deus Olha isso, velho Ô, cachorro Olha aí, cara Olha isso Cara do céu, velho Chegou a estourar a porta, velho Olha a violência disso, velho Olha a ponta, meu Deus, velho Olha o perigo disso, cara Cuidado, não sei pra cima desse jeito Estourou tudo, velho Cara do céu, velho E agora, velho Cara, voou vidro em mim aqui, cara Olha aqui Caco de vidro Eu tava aí, chumbo Eu tava aí, cara O vidro voou em mim, cara Meu Deus, eu fio Peraí, peraí, peraí Vai cair essa porta, cara Puxa de vez, cara Joga pra dentro isso aí, velho Ela abriu o contrário, velho Olha aqui, cara Olha aqui os vidros Olha a violência disso Ela abriu o contrário, velho Olha aqui Cara, como é que essa janela abriu, velho Como é que essa janela abriu, velho Vocês viram que ela abriu na nossa frente, cara Olha, olha Ih, não tem condições, cara E o cheiro forte de cachorro, cara De novo Permanece, na verdade Né, Jota? Sim, velho Cara, tem uma energia muito forte aqui dentro Tô meio tremendo inteiro, velho O que foi, Jota? O que que tu viu? Uma garotinha preta aqui, ó Tá fechado, né? Tá lacrado, né? Tô meio tremendo inteiro, rapaziada Olha isso, olha isso Lá em cima, velho Tá lá em cima, cara Ih, não dá, não dá, velho Tá chorando, Jota? Não, por isso que tava chorando, Jota Tenta manter tranquilidade, rapaziada Cara, tô nervoso, velho Tá arriscando nossa vida demais aqui, velho Cara, mas... Cara, mas não precisa chorar, velho Ih, eu acho melhor nós lá em cima ver isso, cara Vamos lá, vamos lá O que é isso, velho? Mexeu ali, cara Mexeu aquele negócio ali, velho Aquele urso mexeu, velho Mexeu aquele urso, cara Cara, eu não tô acreditando nisso, velho Tá maluco, velho Olha lá, ele caiu, cara Ele baixou Caiu? Baixou Cara, da onde que mexeu isso aí, velho? Tá maluco, velho Ele mexeu na nossa frente Tu viu, Jota? Sim, eu vi, cara Todo mundo viu, né? Não, eu não tô me acreditando nisso, cara Maluco, velho Tá, Níver, ele tá parado? O que que tu falou? Ah, tá Ele mexeu Caramba, vai dar um urso mexeu Tem água aí? Hoje é fim, ontem eu fui lá em cima, não é melhor tu ir hoje além então pra ver? Eu fico aqui embaixo? Melhor, eu acho. Ou tu quer que eu vou, quer que eu vou? Deixa que eu vou então. Eu não tô me sentindo seguro pra subir aí não, cara. Eu tô com um pouquinho de dor no meu estômago, velho. Eu não tô me sentindo muito bem aqui, cara. Dá uma olhada nisso aí, não vamos demorar muito tempo aqui não, cara. Não tem condição de a gente ficar aqui, velho. Cara, nada, hein? O que, o que que caiu? O que que foi, Jota? Foi essa janela aí, cara. Foi essa janela aqui, né? Ó, cara, tem uma medalha aqui, velho, ó. O que que tem aí em cima? Tem uma medalha aqui, vocês viram? Não vi, cara. Uma medalha da caixa. Da caixa? É. Ô, tem uma entrada do sótão aqui, cara. Agora que eu reparei, ó. É, eu vi, é o que eu te perguntei no outro dia, se dá pra ir mais pra cima. Ô, Jifim, não mexe muito, cara. Olha só, tá vendo? Ô, vem aqui embaixo, cara. Tá ouvindo alguma coisa? Aqui, vem aqui, tá vendo? Não tô me sentindo muito bem aqui, não, cara. Tô indo. Cadê o Jifim? Vem, Jifim, vamos ficar juntos, cara. Não é melhor você parar, não. Ô, eu juro pra vocês, tá ouvindo barulho pra cá, velho. Mexendo a mesa, né, cara? Olha na mesa, velho. Cara. Não, meu, o que é isso, mano? Cara, olha isso, cara. Vocês tão ouvindo isso, cara? É que sim, velho. Cara do céu, velho. Mexeu a mesa aqui, cara. Deixa eu gravar isso, cara. Cara, isso aqui tá estramando tudo, velho. Meu Deus, cara. Vocês viram? Eu não sei. Silêncio, silêncio. Escuta isso. Ouviram? De onde ali, velho? Aquele urso ali, velho? Tá trancando a nossa passagem ali, velho. Tá quebrando a casa inteira, velho. Quebrando a casa inteira, velho. Tá quebrando a casa inteira, velho. E aí, vamos embora? Cara, tá quebrando a casa inteira, velho. Tá quebrando a casa inteira, velho. Vocês tão vendo isso, cara? Meu Deus do céu, velho. Não dá pra manter mais... E aí, isso aí é demônio, velho. Isso aí tá virado no demônio, cara. Cara, é tudo misturado, né? Olha só, velho. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu ver se acontece mais alguma coisa. Meu, que bicho teimoso, cara. Que bicho teimoso, cara. Ajuda a iluminar aqui, vem cá. Cara do céu, velho. Eu não vou chegar aí perto. Tá quebrando a casa. E aí, vamos se retirar do local aqui, velho. Vamos se retirar do local aqui, cara. Tá maluco, velho. Pessoal, vou parar o vídeo depois. Vamos embora. Vou parar o vídeo. Olha só, velho, não dá. Isso aí vai pegar na gente, cara. Outra hora a gente volta aqui. Deixa eu pegar a chave aqui, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.